E aí pessoal, maravilha, aqui é o Landon com vocês, com um, que ano que é esse carro aqui cara, não dá nem para ver ali ó, 2009, Porsche Cayenne Turbo S Olha esse escapamento dele, muito louco, esse carro aqui, ele tem 4.8 litros, 8 cilindros, turbo, 12 milhas na cidade, 4 portas, 6 velocidades, 8 cilindros Esse carro vale em anúncio, ou no Craigslist, onde seja, uma média de entre 33 a 35 mil dólares, 19 milhas na rodovia Ele vale novo, 124 mil dólares, quando ele era novo né E esse carro no leilão, ele vendeu uma média de entre 22, quer dizer, 28 a 30 mil dólares Automático, Twin Turbo Charger, 32 válvulas Muito bonito esse carrão aí cara, 550 cavalos de força Não se esqueça que o carro é turbo, lindão Se destaca aqui ó, o nome do carro Em vermelho Porta-mala dele tá dessa maneira assim Pneu reserva Tem um tanquinho aí atrás cara Não sei se é daquele gás Nós Ah não, acho que esse tanquinho aqui, o que ele é É pra suspensão dele, pra levantar Vou apertar o botão aqui Pra ele levantar e baixar Agora eu acho que ele tá alto Deixa eu ver se consigo baixar ele lá Não, pode tentar fechar Deixa eu abrir a janela Se eu vou fazer por fora Ok Ele vai descendo Atrás primeiro Aí na frente Dá pra ver, né Dentro dele já fica mais baixo Mais esportivo Economiza mais gasolina Mas Isso aqui toma muita gasolina Os bancos aqui atrás Estão assim É cor aqui Cor aqui também Cabe Duas pessoas aqui atrás Comfortável Tem banco pra três Mas Na verdade É meio apertado Aquecimento Pros bancos Estão aqui 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 Tão os aros dezenove Disco na frente Disco atrás Você levanta ele aqui Já tá levantando Terrain level Levanta atrás Levanta na frente Você controla aqui Você pode ver aqui Mas também Vê lá Agora eu tô baixando Outra vez O mais baixo possível Vou colocar ele Já tá no esport Você pode colocar normal Comfort Tá soltando o barulhinho Ele ajusta a suspensão Vou deixar no esport E isso aqui Já é pra transmissão Transmissão Ficar esport E Aqui tá o 4x4 Não sei o que Vou deixar ele aí Tranquilo Tá bom Aqui você ajusta a temperatura Do lado do motorista Do lado do passageiro O ar Temperatura Do lado aqui também Legal Não tem Não tem backup Camera Aquecimento Pros bancos Tá aqui E aqui Pro passageiro Também Fechar janelas Aqui pra Pro vento Não atrapalhar Deixa eu abrir Isso daqui Cara Que lindo Me falaram o nome Desse tecido Aqui Naquele Aquele carro Que eu mostrei pra vocês Foi o Olha que bonito Cara Naquele Como é que chama mesmo Aquele Mercedes C L600 Acho que foi Fiz o material Em cima Bacana Parece cor Quero sentir Tá com a luz Do motor ligado Uau Monstro Que linha Que eu estou aqui Na linha 10 Deixa eu colocar Meu cinto aqui Pra parar Esse barulho Minha 10 Dá pra notar Uma diferença Enorme Entre esse E aquele Porsche Que tá lá Que eu testei Agora há pouco Aquele lá Já não é Não é turbo Uau Mostrão Uau Cara Joga pra trás Dos bancos De força Vou dar um pau Aqui Coisa de louco Capaz Estacionar ele aqui Uma boa Deixar o cavalinho Descansar Aqui Porque Carro muito louco Quanto que eu falei Que ele vale mesmo 150 Sei lá Me esqueci Agora Eu vou ter que ver O vídeo Depois Pra me lembrar Que calor Que calor Que calor Que tá aqui dentro Pessoal Espero que vocês gostaram Do carro Porque Não dá pra abrir o capô Tá estragado Aqui Tá estragado Não dá pra abrir O carro Tá lindo Viu Tá lindão Pena que não dá pra abrir o capô Mas é turbo Cara E o carro Tá uma maravilha Cara Cara Pessoal Espero que vocês gostaram Falei preço pra vocês Falei tudo As especificações Do carro E tudo mais Obrigado por inscrever Se no canal Compartilhar Com amigos E família Também Falou E eu vou continuar Aqui Buscando mais carro Pra vocês Fica com Deus Tchau Tchau Tchau